Olá, olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, seja muito bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário, é importante que você esteja aqui comigo Hoje estamos aqui na A6, subindo sentido Inglaterra, novamente né? E provavelmente esse será o nosso último vídeo de 2019 E já aproveitando para convidá-lo para a nossa live Estaremos fazendo uma live na virada do ano Então já convido a você, você que não tem nenhum programa para a virada do ano Você que vai ficar em casa sozinho, você que gosta de sossego Está em outro patamar, está caçando mais sossego Já foi a época da bagunça Então convido a você a participar aqui da live Que nós faremos, que nós não, que eu farei com você Do dia 19 para 20, à meia-noite Independente de onde eu estiver, eu farei a live E ficaremos um tempo aí no ar, onde muita gente tem dúvidas A respeito aqui da Europa Vocês poderão fazer aí as suas perguntas Desde que não sejam perguntas difíceis Desde que não sejam perguntas difíceis Estarei aqui pronto a respondê-las Então convido a você, virada do ano, aqui no Vida Imigrante do Brasileiro Tá bom? Compartilhe aí com seus amigos Informe aí para a galera que gosta do trecho E nós vamos bater aquele papo legal ao vivo aqui no Vida Imigrante É... não mais Deixa eu mostrar a estrada para vocês Pois bem pessoal, aqui nós vamos... Eu preciso abastecer Só que tem um porém Eu tenho uma determinada bandeira É... Onde eu posso abastecer Somente onde tem essa bandeira eu posso abastecer Se chama AS24 Toda empresa tem o cartão dessa AS24 E você chega na bomba Passa o cartão da empresa e abastece Aqui nessa empresa que eu estou A gente pode abastecer até 400 litros Em 24 horas Eu não sei se esse próximo posto tem a bandeira Nós vamos entrar para poder Conferir Se tiver a gente abastece Se não tiver A gente vai para outro Pessoal, olha só Essa neblina Ela está com força total Aqui você tem que ligar os faróis de neblina Ligar tudo Porque se não Dá problema Dá problema Pois é pessoal No poço que eu entrei Não tinha o AS24 Então nós vamos aqui Sentido Sentido Eu achei uma outra bomba Parece que essa bomba é exclusiva do AS24 Está a 9 quilômetros Para a frente Então vamos ver se realmente é AS24 Que lá nós vamos abastecer E seguir a viagem É assim que a coisa funciona Está gostando do vídeo Compartilhe aí com os amigos Dê seu like Se inscreva no canal Vamos que vamos Assista aí os vídeos publicitários Para ajudar no canal O negócio é complicado Neblina Agora são 9 horas e 26 minutos Horário de Portugal 10h26 Horário da França Lembrando que a Inglaterra Possui o mesmo horário de Portugal Lá não se adianta Relógio em uma hora Em demais países Adianta-se o relógio em uma hora Estrada super movimentada Claro Final de ano Virada de ano Todo mundo indo para a casa Dos pais Dos avós Dos amigos O mais estranho O que eu mais achei interessante É que no Natal A estrada não estava Tão cheia Não estava tão cheia Inclusive Apesar que 24 para 25 Ninguém pega estrada Somente eu Eu estava sozinho na pista Eu estava me sentindo Uma Como se diz Eu estava me sentindo Fora da caixinha Somente eu na pista Eu devo ter rodado Eu devo ter rodado Uns 800 km Não passei por nenhum Caminhão Não passei por nenhum Caminhão Durante uns 800 km Alguns carros pequenos Muito poucos Então parece que no Natal Eles ficam mais em casa Já no Na virada do ano No Réveillon Pelo que se vê Que Eles rodam a bandeira Temperatura 4 graus 4 graus E está caindo Meu amigo Está caindo Vamos sair da pista Para ir até a bomba Olha quem está aí O Zé Ruela Zé Ruela voltou O Zé Ruela é o GPS Moçada É o GPS Como eu disse Anteriormente Eu não gosto muito De sair da pista Principalmente quando é Quando é um local Que eu não conheço Porque Você não sabe O que tem na pista Se cabe o caminhãozinho Aí Fica complicado Mas Saia da rodovia Vamos lá Vamos pagar para ver Aqui Na Europa Existem lugares Existem estradas Você está acima Do limite de velocidade Existem estradas Muito 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 estreitas 750 metros Então Tem lugar que a coisa Não vai Entendeu Aí você está com o caminhãozinho Aqui Você chega Não vinga Vamos ver se tem Realmente o A24 Aqui temos uma cancela De pedágio Dá muito trabalho Para sair da pista Dá muito trabalho O bom é quando você Acha a bomba A chaveira da pista Você só dá uma quebrada De asa Vai lá Abastece E retorna Novamente Para a pista Atravesse a rotatória Pegando A segunda saída Pegue a segunda saída Pegue a segunda saída Você chegará Ao ponto de passagem Em 160 metros Depois Dobre A esquerda Ah sim Aqui tem O A24 Muito pequeno O sinal Vamos ver Isso aqui Entra por lá Você chegou a um ponto De passagem Depois Dobre A esquerda Entre Na próxima A esquerda Depois Entre Na próxima A direita A gente vai Entre Na próxima A direita Deixa eu ver Encoca Vou Essa aqui Então Aqui pessoal Nós usamos Este cartão Ele é exclusivo A24 E temos a senha Usamos a quilometragem Atual do caminhão E vamos lá Para abastecer Vou colocar uma blusa aqui Porque 4 graus Agora já está de 6 6 graus Aumenta Sobe Aumenta Aumenta Diminui Aumenta Diminui E assim Vamos Vamos ver O que Que nos Aguarda Aí pela frente Bom Aqui pessoal Nós temos a bomba Aqui é do AdBlue E aqui Do gasóleo Do diesel Aí nós vamos Na maquininha Onde a gente Faz A solicitação Do combustível A gente coloca Aqui o cartão Vamos ver Se eu consigo Colocar Né Coloca o cartão Ele vai pedir A senha Está validando o cartão Vai pedir a senha Valida Agora ele pede A quilometragem Do caminhão Aí ele vai perguntar O que Que eu quero Então Eu tenho que olhar O número Da Da bomba Eu vou colocar O AdBlue Primeiro Então É 17 AdBlue Validar Ele vai devolver O cartão A gente espera A ordem Já podemos Abastecer Vamos lá Abastecer Esse aqui É o AdBlue Aí vai abastecendo A gente completa O AdBlue Geralmente ele Dá em torno De 100 litros Agora nós vamos pedir Agora nós vamos pedir O tiquet O recigo Do AdBlue É só colocar o cartão Novamente Que ele já manda O tiquet Do AdBlue Tira o cartão E agora nós vamos pedir O diesel Ou gasóleo Colocamos o cartão Novamente Fazemos todo o procedimento Novamente A senha E tudo mais Quilometrais Novamente Validar Ele devolve o cartão Vai perguntar O número da bomba Bomba 13 Validar Retira o cartão E ele vai dar a ordem Para poder Abastecer Já podemos Abastecer Pois bem pessoal Já abastecemos Agora Damos seguimento A nossa Viagem Até A nossa Nossa próxima parada Que será a parada Para A pausa De 24 horas Que eu falei Para vocês Então eu vou colocar Estradinha aí Para vocês verem Já que vocês gostam Tanto de uma estradinha Essas bombas Pessoal Vocês Essas bombas A gente não vê Nenhum funcionário Não existe funcionário É tudo Automatizado Como se diz A inteligência Artificial Tomando o lugar Do homem Você não vê ninguém Se você precisar De uma ajuda Você vai ter que contar Ou com a ajuda De um De alguém Estiver abastecendo Ou Com a ajuda De Forças Além do Natural A maioria Dos postos De abastecimento Aqui Você não vê ninguém Então É o próprio Cliente Que abastece É o próprio A 160 metros Através A rotatória É o próprio cliente Que lava o carro Uma coisa Que acontece Muito aqui na Europa E que eu Bato palmas Para Para elas Principalmente Para elas No Brasil É raro De você ver Quer dizer Eu nunca vi Aqui você vê É Senhoras Moças É Todas Bem vestidas Unha feita Cabelo feito Indo para a festa A segunda saída Antes de ir para a festa O que elas fazem Simplesmente Passam Num posto Uma bomba de combustível Abastecem o carro E lava o carro Elas lavam o carro Eu já vi Mulheres A 500 metros Não tem a dar direita Roupas de festa Indo para a festa Ali estava indo para a festa Porque tinha mais gente no carro E tinha Caixas de presentes No carro E tudo mais Então Obviamente Estavam indo para a festa A senhora Simplesmente Desceu do carro Ela abasteceu Eu estava abastecendo Ela terminou de abastecer primeiro E foi para O lavador E não pense Que é o lavador Automatizado de rolo Não Porque a pessoa Fica no carro Vai passando E o rolo vai lavando Não, 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 não Era lavador De 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 mangueira de pressão E ela lá Com a Buxa própria Esfregou o carro Enxagou o carro E foi embora Não tem a direita No Brasil Mulherada Acho um absurdo Isso aí, né Então Tem coisas Que Tem que ser ditas É Aqui eu bato palmas Para elas Nesse sentido Pessoal aqui Não pensa Pessoal aqui Não tem muito Mimimi Com relação A Trabalho Não É Se é algo Que o homem faz A mulher também Vai lá e faz E Aqui as mulheres São bem Independentes Só não são 100% Independentes Porque precisa Do homem Para fazer filho Mas se não fosse Isso aí Elas seriam 100% Independentes Brigam Por suas causas Defendem as Suas classes E Não querem nem saber Entendeu No Brasil A galera Deixa desejar Nessa parte É Ainda no Brasil Ainda no Brasil Uma grande parte Das mulheres Aí Ainda São Dependentes Né Dependentes Do Do Homem E isso Não pode ser Não pode Mulher Tem que ser Independente Desde Desde a hora Que nasce Para que não Passe por tantas Situações Desagradáveis Como muitas Passam Lí no Brasil É Aqui se o cara Grita com a mulher Ela grita na mesma Altura Ou mais alto Então Não tem disso Não Entendeu Eu já vi casal Aqui na Ou melhor Lá na empresa Que eu trabalhava Já vi casal Brigando De nível Para nível Na mesma altura O cara gritava Ela gritava Mais alto Que o cara Porque aqui O negócio deles Aqui é na base Do grito E Encarava o sujeito E o cara Baixava a crista Entendeu Não tem esse negócio De Sexofragem Sexofragem Aqui é o É o homem Sempre foi Em qualquer lugar Sexofragem É o homem O homem Banca essa de machão Aí Que é o Que é o fodão Como se diz É nada É nada E olha Que eu estou falando Para o conhecimento De causa A mulher Dá show No homem Em todos os sentidos Meu amigo Você dá uma de machão Aí Está por fora Você não entende Nada de mulher Coloca um homem Para dar a luz Morre O primeiro Que for parir Morre Não dá conta Então A mulher Dá show Dá show Dá show É assim que tem que ser É vida que segue Bora lá Vamos terminar Chegar lá Na nossa parada Fazer 24 horas Com esse frio Aí A temperatura já caiu Novamente Estava de nove Foi para quatro Depois paramos Na bomba Foi para seis Agora já está caindo Para cinco É O negócio vai ser complicado Porque quando você está em movimento Você não sente tanto O frio Agora a partir da hora Que você para Apesar que a calefação Aqui é muito boa Essa noite mesmo Eu dormi com O sofá desligado Calefação ligada Eu cheguei a transpirar Eu tive que desligar E estava fazendo frio Devia estar fazendo uns quatro graus Mas É assim Continuamos Na A31 Sentido Calé Muita gente fala Calais Mas a pronúncia certa É Calé Calé está Nas grandes Nas grandes obras liderárias Principalmente as que falam Sobre piratas Aqui na Europa E Calé Fazia parte da rota Da pirataria Nos séculos passados Então É uma região Com muita história Está gostando do vídeo? Compartilhe com os amiguinhos Deixe o like Se inscreva Assista aí os vídeos publicitários Não pule o vídeo não Assista o vídeo publicitário Ajuda o canal aí a crescer Então Estamos juntos Nessa bagaça Chamada vida É Se eu tiver a chance Eu vou fazer um vídeo Para postar amanhã É Lá do barco Lá do barquinho amarelo O pessoal fala Ah você fala Barquinho amarelo O barco é amarelo Não O barco não é amarelo Mas eu falo Barquinho amarelo Por causa da Das histórias Né Da literatura Barquinho amarelo Tem um que Um barco é azul O outro é vermelho Não tem nada a ver com amarelo Não tem nenhum amarelo Então se der Que eu vou fazer o vídeo Lá mostrando O procedimento Para entrar Apesar que eu nunca Peguei o barco Em Calé Em Calé Eu sempre peguei Foi o O trenzinho Né Agora Lá Eu ainda vou ter que procurar A entrada Não sei exatamente Onde é Vamos ver o que vai acontecer Eu sempre pego O barco De Dover Na Inglaterra Para a França Né Agora da França Para a Inglaterra Eu peguei Mas fui em outro local E o procedimento Não foi nada legal Tive que Entregar os documentos Da carga Em um local Aí me mandaram Voltar quase A um quilômetro e meio Atrás Não dava para voltar No caminhão Porque era contra mão Tive que voltar a pé Chovendo Simplesmente para Apresentar o meu passaporte E E o agente Carimbar o meu passaporte Não sei por que Que eu tive que fazer isso Mas tinha que fazer E A experiência Nesse porto lá Não foi Muito boa não Aí depois disso Me deram os documentos de volta E Segui viagem Mas me deu um trabalhozinho Espero que nesse Que em Calé Não Tenha esse mesmo Procedimento Vamos ver A cada A cada curva Uma emoção diferente É assim que tem que ser Muito bem Aqui estamos na Nacional 67 Próximo a San Dizier Subindo o sentido Inglaterra A Calé É uma Nacional Uma estradinha Até Bem bonita Já passei dentro De algumas Cidadezinhas Não sei se poderia Chamar de Cidadezinhas Mas Tão pequenas Que parece mais Um arraial Aquelas Cidadezinhas Bem pequenininhas Que você entra de Primeiro E sai de Segundo Algumas Curvas Trinta Trinta Quatro Tinhómetros Trinta Tinhómetros 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 Vamos pegar agora Uma pista mais Movimentada Nacional 44 Vamos que vamos Também é bem estreita Continuamos na Nacional 4 Vejam só que céu bonito Do nada surge Um céu desta Maneira Agora estamos a 60 km Da nossa área Para fazermos pausa Temos passado Por várias Várias cidadezinhas Mas parece cidadinhas De filme São uns arraial Os meninos O pessoal vem Vem passar Réveillon Na casa dos avós Na casa dos pais Sai da cidade Vem para o interior Fica todo mundo alegre Contente Lugar muito bonito Lugar muito bonito É uma zona rural Estamos na França Tentando Tentando O pessoal vai Lugar muito longe E é uma zona rural Tentando Tentando Uma coisa que eu acho Super interessante que acontece constantemente Aqui na Europa Não só aqui na França Mas toda a Europa Por exemplo, nós estamos passando Nesse trecho da estrada Onde não temos completamente nada Ao redor Só fazendas Fazendas e grandes, enormes Vira e mexe Você está andando E do nada Aparece uma empresa É isso mesmo Aparece uma empresa ali no meio do nada E a princípio você fica Sem saber o que passa na cabeça Do empresário Para fazer ali uma empresa no meio do nada Já passei por várias Concessionárias De tratores Implementos agrícolas Empresas Disso, daquilo Aí você fica sem saber O que leva o cara A abrir uma empresa no meio do nada Ninguém vem aqui comprar Claro que vem Claro que vem A mentalidade é outra A mentalidade do investidor Do empresário aqui na Europa É diferente Da mentalidade do empresário Do investidor no Brasil No Brasil No Brasil para o cara Para o cara abrir uma Concessionária Vamos falar Especificamente sobre Máquinas agrícolas O cara quer vender Tratores Ele tem que abrir A concessionária dele No centro De uma grande cidade Se não for no centro De uma grande cidade Ele não vai abrir Porque ele pensa Que não vai vender Ele prefere pagar Um aluguel gigantesco Altíssimo Porque O cara vai alugar Um estabelecimento Para vender tratores São equipamentos gigantes Então não pode ser Um local pequeno Então o aluguel dele Vai ser do tamanho Do negócio dele Aí Vem o cara aqui na Europa E abre uma concessionária No meio do nada Mas como assim Como assim Aí é que está O pulo do gato Meu amigo O cara está abrindo O negócio dele Não no meio do nada Ele está abrindo O negócio dele Próximo ao cliente dele Vocês estão vendo Que nós estamos passando Por várias fazendas Isso aqui é uma Zona rural É aqui que está O cliente dele O cliente dele Não está lá no centro Da grande cidade O cliente dele Não está lá no centro De Paris O cliente dele Está aqui no interior É O cliente dele Está aqui na roça Ele vende implementos Agrícolas Máquinas agrícolas E Ele aí É que está O pulo do gato Ele está perto Do cliente dele Então quem você acha Que vai vender mais Ele que está aqui Encostado Na fazenda Do cliente dele Ou o cara Que abriu A concessionária De tratores Lá no centro De Paris Quem você acha Que vai vender mais Então Essa é a mentalidade É assim que a coisa funciona É como se fosse na internet Levaram basicamente O dia a dia deles Para dentro da internet Na internet você Se você tem uma Empresa que vende Tratores Você não vai fazer anúncio Para o cara que Para o cara que compra É Bicicleta Você não vai Vender Fazer um anúncio Para o cara que Quer comprar moto Você vai fazer O seu anúncio Para o cara que Quer comprar Tratores Né A internet funciona assim Se você é fabricante De sapato Você Não vai anunciar Para o cara que Que quer Comprar rendas Você vai anunciar Para o cara Que quer comprar sapatos E Essa é a forma De eles trabalharem aqui Eles Estão perto Do cliente Em Portugal Eu vejo muito isso É Casas de construção Empresas Né Empresas De material De construção No meio Na cidadinha Do interior É Às vezes o cara O cara Mora Na Na capital Mas ele tem que ir Lá na cidadinha Do Fora da capital Porque senão Ele não vai achar A casa de material De construção Entendeu Então é assim Que funciona a coisa Mentalidade do empresariado Brasileiro Tem que mudar É Joga-se muito dinheiro fora Por fazer a coisa Mal Mal projetada Né E Continuamos Na Nacional Quadro Olha aqui Ao lado Temos uma Empresa Esse aqui É uma Mineradora Brita Areia Mineradora Preparar Esse bar Entrar À esquerda Na rotatória A 800 Você está Acima Do limite De velocidade Entre À esquerda Na rotatória Pegando A segunda Saída Pegue A segunda Saída Agora vamos De frente Com o sol Preparar Esse bar Entrar Em A rotatória A 2 Km Ruazinhas Estreitas Velocidade de 50 km por hora, Faburg de Chalons, essa é a pronúncia, esse é o nome da cidade. Faburg de Chalons, mais uma cidadezinha francesa para você conhecer aí. Entre na rotatória e pegue a primeira saída. Aqui na França as ruas são estreitinhas, mas é tudo bem cuidado, tudo bonito, entendeu? É tudo muito bem cuidado. Não sei se vou ficar por aqui. Você não vê um lixo no chão. As árvores estão nuas porque tem venda aí. Não sei se vou ficar por aqui. Obras, obras e obras. Entre a direita na rotatória, pegando a primeira saída. Você não vê ninguém nas ruas, as pessoas ficam enfiadas dentro de casa. Ninguém nas ruas. Supermercados fechado. Hoje é sábado. Prepare-se para atravessar a rotatória a vírgula 9 km. Aqui, final de semana, raramente as coisas, o comércio abre. No interior ainda é pior. A capital somente é a parte turística, os pontos turísticos. Mesmo assim, muitos fecham também. A vida funciona, a vida comercial funciona de segunda a sexta-feira. E assim deveria ser em todo o planeta. Más, fazer o que é? Beleza A cidade Agora 80 km Muitas áreas Para se estacionar O caminhão Onde tem a placa com a letra P Você pode parar o caminhão E fazer a sua pausa Tem lixeiras Eles se preocupam muito com o lixo Então toda a área Que você para Toda a área de descanso Às vezes Não tem nada Nem banheiro tem Mas tem uma lixeira Jogar papel no chão É pecado capital Aqui Falta de educação né Todo mundo sabe Jogar coisas É Pela janela do veículo Nunca vi Aqui na Europa Em todos os lugares Nunca vi Um motorista Jogar Coisas pela janela Que sirva de lição aí Para os motoristas brasileiros Olha Outra área Outra área de descanso Lugar muito bonito Plantação de Que é isso aqui Não consigo saber o que é Parece feijão Mas não é feijão Feijão aqui não faz parte Da alimentação deles Você está acima do limite de velocidade Outra área Para estacionamento Essa região aqui é bem Bem legal Olha a lixeira A lixeira não falta Ao fundo Ao fundo Ao fundo Várias Vários sistemas Vários sistemas De energia eólica Os cataventos né Esta é a França Quando tem sol Tudo fica mais bonito né moçada Quando tem sol Tudo fica mais bonito Sem o sol Nada vale a pena Olha só que estrada É uma reta cara É uma reta Você não vê o final Aparecendo Essas estradas aí Do Mato Grosso Não sei a pessoa Isso Então Olha só Energia eólica A todo vapor Terra produzindo A outra que não está produzindo Está descansando para produzir o ano que vem O pessoal trabalha bastante Outra área de estacionamento E uma lixeira Olha aí Vamos passar pertinho dos Cataventos E aí está gostando do vídeo Então dê seu like aí Muito importante o seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva Assista aí os vídeos publicitários Para ajudar no canal E vamos que vamos Olha aí do lado direito Energia eólica Um parque É um parque só de Cataventos Para a energia eólica Você está acima do limite de velocidade Também tem placas Fotovoltaicas Placas solares E vamos que vamos Olha só o céu Olha só que céu Estamos a 30 quilômetros Do nosso destino Uma cidade que já é 80 quilômetros Agora É um parque só de Você está acima do limite de velocidade Temos um radar logo à frente 50 quilômetros Olha aqui do lado direito Esse aqui é um radar Do lado direito e esquerdo Muito feio por sinal Esse radar Os manifestantes aqui na França Eles Quando eles entram em Em ação Ou eles colocam um saco preto Na cabeça do Na cabeça do radar Ou eles vêm com um spray E pinta todo o radar E pinta todo o radar Impossibilitando mesmo De fazer as autuações Olha só que cidadezinha Parecendo cidadinha de faroeste Tudo fechado Tudo fechado Parece cidade fantasma É uma cidadezinha rural mesmo É um arraial Você está acima do limite de velocidade Estamos passando por esse trecho Para irmos até a área de descanso Porque senão a gente poderia ter subido Direto à autopista A26 Então como foi ordem da empresa Estamos passando por cá Para irmos para a área de descanso Que fica Onde a probabilidade de acontecer Uma invasão no frigorífico É menor Assim pensam eles Só que O refugiado tem pernas Ele vai Ele anda por todos os lugares Que lugar bonito Você está acima do limite de velocidade Onde está acima do limite de velocidade Você está acima do limite de velocidade Aqui tem muita Aqui tem muita águia Muitos corvos Teve uma vez que eu estava passando Isso foi na Espanha Eu estava passando em meio a uma A autopista cortava uma Parece que aquilo ali era uma fazenda gigantesca E Do nada passou pela frente do caminhão Na minha frente Na frente aqui do parabrisa Uma águia Carregando simplesmente Sabe o que? O bicho que eu mais tenho pavor Uma cobra Foi a primeira vez que eu vi uma cobra Aqui na Europa O bicho estava Carregando uma cobra E ela Claro que não era uma cobra Grande como as que nós temos aí no Brasil Mas era uma cobra assim De um tamanho expressivo Devia ter aí uns Devia ter aí um Um metro De comprimento Aquilo ali Eu arrepiei Todo Se eu estivesse com a janela aberta Eu não sei o que teria sido de mim não Eu tenho pavor de cobras Tenho pavor de cobras Agora nós vamos parar nessa área Área de Labardole Vamos ver se Tem um espaçozinho lá Para o nosso caminhãozinho E lá farei As 24 horas de pausa Daqui até Até Calé Ainda faltam 325 quilômetros Cerca de 4 horas De viagem A gente vai parar por aqui Por motivos de segurança Deus está sempre conosco Não tenho dúvidas Não tenho dúvidas Esta área tem Tem banheiro Tem Tem água À vontade É uma área exclusiva Para descanso Aqui não tem combustível Não tem nada É só área Para descanso Só para E Para descansar Só tem um lugar aqui Já tem ali um lugar Acho que tem mais lugares Pela frente Mas eu vou ficar Por aqui Vem ao lado Daquela mesinha Olha só que área bonita Movimentada Movimentada Pelo menos durante o dia À noite À noite não tem nada Aqui a gente para Olha que lugar bonito E por cá Chegamos Nossa área de descanso Eu quero mostrar Lá atrás Para vocês A carreta Que eu tive que trocar E vou explicar Por que Que eu troquei Muito bem pessoal Aqui estamos nós Estacionamos aqui Nessa área Lá está o Cara Preta Olha só que área Bonita Área muito bonita Está fazendo frio Eu como sempre Não sinto muito frio Então A gente vai levando Lá ao fundo Temos Os motoristas Pessoal que para Pessoal que para Para fazer Pausa de descanso Lá ao fundo Ali tem banheiro Ali tem banheiro Tem água Disponível É uma estrutura legal Para Para moçada E Aqui Quero mostrar Para vocês Essa carreta Eu troquei ela Ontem É O Último vídeo Que eu postei Aí no canal Eu mostrei Tirando os paletes E colocando embaixo Né Só que Vocês puderam perceber Que a carreta Estava bem judiada Né E E Eu percebi Que ela estava Com vazamento Nas Nos balões Nos balões Da suspensão Estava com vazamento E Estava também Com Várias Lâmpadas De 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 Estacionamento Lâmpadas De localização Queimadas É Uma Eu até cheguei a trocar Mas ela queimou novamente É problema de fiação Né A carreta também Já está bastante velha Então É Entrei em contato Com a empresa E pedi a eles Para que trocassem A carreta Né Aí me deram Essa aqui É Muito boa Por sinal Mais nova Né É uma Schmitz Muito bem Estruturada E Por que que eu pedi Uma Carreta nova Eu não poderia correr o risco De ir para a Inglaterra Com a carreta Naquele estado Porque a empresa A empresa não sabe Que a carreta Está naquele estado Aqui Nessa empresa que eu estou Nós trocamos muito De carreta Né É Em uma viagem Já cheguei a trocar Aqui ia dar três vezes De carreta Então Todo mundo põe a mão E Não são todos Que Motoristas Que são profissionais Tem gente que nunca Trabalhou com caminhão E trabalha Na empresa Em várias outras empresas E não tem noção Né Não tem noção Da coisa Então o que aconteceu Aí eu liguei Entrei em contato Com a empresa Falei com eles Que deveria trocar Porque estava indo Para a Inglaterra E na Inglaterra O buraco é mais embaixo Lá a fiscalização Pega Eu já fiz vídeo aí Falando Mostrando Da outra vez Que eu passei lá Estava na outra empresa A polícia me parou O cara Simplesmente Veio com uma prancha De rolimã E Pegou desde Do final Aqui Até lá na frente Andando por debaixo Da carreta Para poder olhar Se não tinha vazamento Vazamento de ar Vazamento de óleo Olhando tudo Olhou o farol Olhou lanternas Olhou tudo E liberou Porque a carreta Era nova E não tinha problema nenhum Então se eu vou Com aquela carreta Para lá Amanhã O risco De cair Nenhuma fiscalização É muito grande E depois de feito A A A vistoria Pela polícia E eles constatam Que a carreta Está toda Irregular A multa É altíssima É altíssima É O procedimento Deles É o seguinte Eles Te encaminham Para um hotel Eles ficam Com a sua documentação Certo Eles ficam Com a sua documentação Te encaminham Para um hotel Você é muito bem tratado Te encaminham Para um hotel As despesas Todas É por conta Da empresa Vai ouvindo Te encaminham Para um hotel E Chamam A autorizada Para poder Rebocar O caminhãozinho Meu amigo Não é a empresa Que vai resolver O problema não Porque a empresa Está em Portugal Como que a empresa Vai mandar Reboque É Para poder Pegar um caminhão Que está na Inglaterra Né Nem a seguradora Então a ordem deles É Eles mesmos Entram em contato Com Com Autorizada No caso aqui A Renault Para buscar o caminhão Aí leva o caminhão Para autorizada Aí você imagina Toda autorizada É que é setada Né meu amigo Se o conceito Ficaria em mil euros Lá vai sair A dez mil Porque vai constar aí Reboque Né Fora As infrações Né Fora o hotel Que eu vou ficar Até a carreta Ficar pronta Ou a empresa Mandar me buscar Então Para evitar Esse problema É O cara Que é profissional Ele avisa Para a empresa O caminhão Está assim 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 Se eles mandarem Você seguir Aí já é problema Deles Agora se eu vou Com a carreta Naquele estado E dar um problema A responsabilidade É minha Então vou ter que ouvir Blá 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 De patrão Está certo Então essa é a dica Para você que está Vindo para a Europa Vai trabalhar com caminhão Fica esperto Tem muitas Muitas coisinhas Que pegam Né Então não custa nada Você se orientar Se informar Para que Você não passe Tanto Aperto Né E Passe por situações Desagradáveis Então vou finalizando Por aqui Com a presença No fundo Do cara preta Se você gostou do vídeo Dê o like É muito importante Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Seja sempre Muito bem-vindo E Convidando a você Novamente Se você vai Não tem programa Para o Réveillon Estarei fazendo Uma live Aqui no canal Do dia Do dia Na virada do ano Do dia 31 Né 31 Para primeiro E Conto com a sua presença Aqui Participação ao vivo Dúvidas que você tiver Pode mandar Que nós vamos estar Sapecando a butina Tá bom? Grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo Valeu!